Olá meus amores, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma receita de bolo de chocolate, mas é aquele bolo sem glúten, fácil de fazer, fofíssimo, maravilhoso, é aquele que a gente pode falar de bolo chocolatudo, mas você pode comer sem nenhum problema, pode comer sem culpa, então vamos para os ingredientes e começar a nossa receita, e já de início já vou dizer, já deixa o forno pré-aquecido porque é muito rápido essa receita, bem prática de fazer gente, então vamos lá para nossa receita maravilhosa, vou apresentar os ingredientes e vamos já começar a fazer. Aqui eu tenho os nossos ingredientes, o chocolate, o açúcar demerara, farinha de aveia e farinha sem glúten, fermento em pó, aqui uma pitadinha de sal, os líquidos, eu tenho o leite quente, tá próximo, quase para ferver, quatro ovos e óleo de coco. Você pode usar o óleo que você quiser também, tá? Se você quiser também trocar a farinha sem glúten pelo trigo também pode, mas eu quero um bolo saudável, então eu estou usando todos os ingredientes o mais, o possível saudável. Nós vamos primeiro misturar os secos, o chocolate, as farinhas, o fermento vai ser o último a ser misturado, vamos dar uma misturada aqui, os ingredientes secos, o forno já está pré-aquecido, porque é bem rápido essa receita, o açúcar. O fermento nós vamos deixar por último e o sal. Agora nós vamos misturar os ovos. Muito fácil de fazer e esse bolo fica fofíssimo, gente, maravilhoso. Não tem ordem na mistura dos ingredientes, tá bom? Isso não vai fazer diferença não. Eu vou trocar aqui o fuê pela espátula que vai me ajudar mais. Agora nós vamos começar adicionando o leite quente. Abri aqui o meio para facilitar. Aos pouquinhos eu vou adicionando o leite que ele está bem quente, tá? Enquanto nós vamos fazendo essa mistura aqui, você que está chegando no canal e ainda não me conhece, eu sou a Esther, do Culinária da Esther, que procuro trazer sempre receitas novas para vocês. E você que ainda não se inscreveu no canal e está chegando agora, aproveita e se inscreva. Clica ali no se inscrever-se e se inscreva no canal. Já curte nossas receitas, já dê o joinha, um like ali para nós, tá bom? Assim você vai estar ajudando o nosso canal. E fico muito feliz por vocês estarem aqui assistindo os nossos vídeos. Para quem gosta de receitas funcionais, receitas saudáveis, se inscrevam aqui. Eu fui, caiu no chão, fez uma bagunça de chocolate aqui. Fiz assim mesmo, né? A gente está aqui fazendo, trabalhando e coisas imprevistas acontecem. Mas nada de anormal. Agora nós vamos colocar o sal. Só uma pitadinha de sal. Gosto de colocar nas minhas receitas doces uma porçãozinha de sal. Aqui o fermento. Que ficou por último. E o sal. Na receita, você vê que a massa fica um pouco líquida, ó. Mas esse bolo é maravilhoso. As minhas formas já estão untadas e enfarinhadas com chocolate. Na verdade, eu ia fazer uma forma só. Numa medida de 33 centímetros, mais ou menos, por 23. Mas, como eu vou fazer? Preciso de dois bolinhos pequenos. Então, eu vou dividir essa massa em duas formas. Formas de bolo francês. Então, eu vou fazer dois bolinhos. Viu como é rápido, fácil de fazer? Não tem segredo. Não precisa de sujar liquidificador. Não precisa de sujar batedeira. Na mão mesmo, a gente mistura todos os ingredientes. Agora, eu vou passar as formas para cá. As forminhas que eu vou estar usando. Mas, você pode fazer em uma forma só. Um tabuleiro grande, tá? Na medida de 33 centímetros, por 23 dá certinho. Tá bom, gente? Fica um bolo maravilhoso. Agora, forno. 180 graus, por aproximadamente de 30 a 35 minutos. E eu volto para mostrar para vocês. Nosso bolo já ficou pronto. Olha que maravilha. Já está frio. Agora, nós vamos desenformar para fazer a cobertura. Fica bem, ó, soltinho, gente. Olha só. Dá um bolozinho para desenformar. E vamos fazer a cobertura desse bolo agora. Já está. Olha como ele fica fofinho. É bem rápido e fácil de fazer, né? Bom para a gente fazer para o café da tarde. Fazer para receber uma visita, os amigos, né? É prático. Nós vamos fazer essa cobertura com chocolate branco. Porque é o que eu tenho de chocolate aqui, tá? No momento. Mas, eu costumo fazer com chocolate preto, meio amargo. E eu vou fazer, derreter esse chocolate branco. Trinta segundos eu vou colocar e vou ver como vai ficar. E eu mostro para vocês, tá bom? Tá bom? Ó, com trinta segundos, ele ainda não derreteu. Eu vou voltar mais trinta segundos, tá bom? Agora, nós vamos mexer. O chocolate branco, ele é mais difícil de derreter. E se a gente facilitar, ele acaba queimando. Por isso, nós temos que ir colocando aos pouquinhos. E misturar bem, para ele chegar no ponto. Ó, eu coloquei trinta, depois mais trinta. Misturar bem, que ele vai dissolvendo sozinho, na quintura da vasilha que você colocou. Tá bom? Então, não precisa colocar mais do que isso, porque senão ele pode queimar. Agora, nós vamos colocar aqui um pouquinho de chocolate em pó. Eu estou usando 70% cacau. Vou adicionar também iogurte desnatado natural, tá? Vou usar um pouquinho só. Aí, você tira o soro, porque ele vem com soro, aquela aguinha. Eu não gosto de usar aquela aguinha, não. Vai ficar uma cobertura bem pastosa. Agora, esse chocolate que eu usei aqui em pó, você pode estar usando, se você quiser, não tiver o chocolate 70% ou 100%, você pode usar o Nescau, o Toddy. Aí, já não vai ser mais aquele bolo saudável, né? Mas, se você não tiver um outro recurso, então, fica a critério, tá bom? Você pode estar fazendo as substituições. Assim como na massa do bolo, eu usei farinha sem glúten. Se você não quiser usar a farinha sem glúten, não, você pode estar usando a farinha de trigo integral. E a mesma medida, não muda, tá bom? Então, vamos lá. Vamos decorar com umas gotinhas de chocolate. para finalizar. Prontinha a nossa decoração. Agora, nós vamos cortar para saborear. Vamos cortar agora, para ver como ficou o nosso bolo. Tudo ao vivo, né? Acontece. Meu cameraman, meu marido me ajudando e assim vai. Vamos nós, agora eu vou cortar. Olha aqui. Bolo fofíssimo, gente. Maravilha, tá esse bolo aqui. Vou provar aqui, essa gostosura. E vocês já curtem. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. E um beijo, até o próximo vídeo. Vou ficar aqui degustando esse bolo e já preparou o cafezinho. E um beijo. E um beijo. E um beijo. E um beijo.